Com tantas cabras Quando sais de madrugada Pegas logo o teu cajado À procura da malvada Está escondida no silvado A cabra da minha comadre Só dá leite quando ela quer Se lhe digo vai para o abate Dá os litros que eu quiser Dá os litros que eu quiser Se lhe digo vais para o abate Só dá leite quando ela quer A cabra da minha comadre A cabra que te referes É uma linda cabrinha Dá o leite que quiseres Se for bem tratadinha Se for bem tratadinha Dá o leite que quiseres É uma linda cabrinha A cabra que te referes Tem as tetas penduradas De tanto eu a se esfregar Ela dá coisas e marradas Não a consigo ordenhar A leilão foi várias vezes Mas ninguém a quis comprar Ninguém compra um bicho destes Que nem leitinho quer dar A cabra da minha comadre Só dá leite quando ela quer Se lhe digo vai para o abate Dá os litros que eu quiser Dá os litros que eu quiser Se lhe digo vais para o abate Só dá leite quando ela quer A cabra da minha comadre A cabra que te referes É uma linda cabrinha Dá o leite que quiseres Se for bem tratadinha Se for bem tratadinha Dá o leite que quiseres É uma linda cabrinha A cabra que te referes A cabra da minha comadre Só dá leite quando ela quer Se lhe digo vai para o abate Dá os litros que eu quiser Dá os litros que eu quiser Se lhe digo vais para o abate Só dá leite quando ela quer A cabra da minha comadre A cabra que te referes É uma linda cabrinha Dá o leite que quiseres Se for bem tratadinha Se for bem tratadinha Dá o leite que quiseres É uma linda cabrinha A cabra que te referes A cabra da minha comadre A cabra da tua comadre A cabra da minha comadre A cabra da tua comadre